Música Eu acho que todos os hospitais deveriam pensar nessa humanização. O tratamento de saúde faz com que a criança perca muitas coisas. Existem perdas nesse período, porque a criança fica longe da família, longe da escola, longe dos amigos, longe daquela vivência dela que era comum até então. Aí ficam longos dias aqui, então assim, a humanização traz para esse ambiente aqui, que costuma ser um ambiente visto como um ambiente de dor, um ambiente mais acolhedor, mais realmente humanizado. Porque quando a gente pensa no indivíduo, como um indivíduo, ele não é só um prontuário. Aqui para a gente, cada criança, cada família é única, então a gente dá aquele tratamento único para cada mãe. Música